Oi gente, tudo bom? Bem, fecharam os 15 dias de homeschooling agora, fechou agora o terceiro bimestre, obviamente a gente não fez o bimestre inteiro homeschooling, foram só 15 dias, os últimos 15 dias do bimestre, eu vou tentar passar pra vocês mais ou menos o que eu dei de matemática pra Elisa, aí se tiver um tempinho, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, se eu tiver um tempinho eu falo das outras matérias, senão eu faço daí um segundo vídeo, tá gente? Terceiro, né? Porque esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo foi de literatura, vou deixar o link aqui embaixo, eu expliquei bem, literatura foi longo porque é bastante coisinha, literatura, eu acho que o trabalho mais longo ali, o tempo que ela mais passa de homeschooling é com literatura. Matemática a gente usou um livro, matemática esse aqui, Math, módulo 14 e 16, na verdade esse aqui a gente usou o final, né? Porque a gente só usou os últimos 15 dias e agora pros próximos já veio um livro novo pros próximos homeschooling. Pelo jeito vai fechar assim, fecha o ano em setembro e pelo jeito vai fechar desse jeito, homeschooling mesmo, né gente? Bem, o que ela aprendeu basicamente foi above e below, que é em cima e embaixo. Ela também aprendeu figuras tridimensionais, esfera, cubo, cilindro, cilindro, aí aqui tem essas descrições, né? Que é beside, next to, né? Que seria ao lado, next to é em seguida de, ela também aprendeu essas noções, é onde tava as formas dentro do desenho, no caso a esfera tá next to, o que, né? O cilindro tá beside ou above, o que, entende? Então ela tinha que achar a forma dentro da imagem e o que que a forma tava ao lado ou em cima ou embaixo, enfim. Foi basicamente isso, bastante sobre isso, né? As formas 3D, foi bastante disso. Nos últimos cinco dias ela passou pra conjuntos, mas daí os conjuntos já tão na próxima semana, ela começou agora. Realmente o fechamento assim do segundo bimestre, terceiro bimestre, foi realmente isso, as formas 3D e os, é, as posições, né? Posição e forma 3D. Isso foi de matemática, tá gente? É, contas só as basiquinhas mesmo, mais e menos. É, isso na verdade ela tá desde o começo, né? Então tinha um exercício ou outro de mais ou menos, mas era bem basiquinho. O que pegaram mesmo agora foi a, esses dois pontos, né? As formas 3D e as posições. É, em ciências ela estudou bastante vulcões, sobre vulcão, 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 ela tinha que ver vídeos sobre o que que era vulcão, o que que acontecia, como, como as pessoas em volta teriam que, porque tem comunidades, né? Que moram em volta de vulcões, é, como é que funciona o dia a dia deles, é, como manter eles a salvo, é, falou muito sobre, não só sobre o vulcão em si e com o que ocorre, as erupções e todo esse tipo de coisa, as lavas que saem. Não falou somente disso, mas também falou um pouco sobre, é, segurança em volta do vulcão, né? No caso, o que que, ah, quais são os primeiros, as primeiras coisas que as comunidades em volta dos vulcões fazem quando, é, existe um alerta de erupção. Então ela estudou bastante isso, vai pra um lugar salvo, né? Safe Place. E daí ela estudou o que levar nessa, dentro dessa situação, é, comida, água, é, é, coisa, kit de, 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 remédio, enfim, esse tipo de coisa, aqueles kitzinhos, né? É, rádio, né? Pra poder escutar mais sobre isso. Ciências, ela também trabalhou poluição, é, água, basicamente água, pegaram bastante, assim, nessa questão da poluição da água, é, e também em ciências, gente, ela trabalhou, mas eu já, é, é, ciências, ela trabalhou temperatura, ah, o tempo, quando o tempo tá, é, clima, né? Clima, em português seria clima. Ah, quando tá, é, é, calor, frio, chuvoso, ah, cloud, como é que seria cloud em português? Quer dizer, é, é, nublado, é, então ela trabalhou bastante esses, esses, essas diferenças de clima, e também ela trabalhou bastante severe weather. Ela ficou uns dois, três dias trabalhando em severe weather. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que seria o severe weather. seria isso aqui, ó, é, furacão, tempestades de neve, ah, tempestades de, tempestade mesmo, né? De água, flood, né? Que fala aqui que são as enchentes. Ela trabalhou bastante, isso aqui ela ficou quase uma semana trabalhando, é, sobre a diferença entre o, 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 o clima normal e o severe weather, que é um clima severo, né, gente? Ah, a porta do meu banheiro tá aberta. Desculpa, gente, tá ali atrás. Ele tem um banheirinho ali. Enfim, eu tô na cozinha, a gente acabou de se mudar, uma casa nova, e não tem muitos móveis, mas, enfim, aqui é bem mais claro, né? Tá pra fazer um vídeo mais clarinho. Enfim, então ela trabalhou bastante, ela ficou uma semana trabalhando isso aqui, e, é, entre, tem, o clima, né, clima normal e clima severo. Também trabalhou, é, safeness, né, que é o que fazer, é, quando há uma possível, é, uma possível temperatura severa, né, um possível hurricane, né, um possível, como é que chama, gente? Hurricane, não sei em português, não foge as coisas em português. Esse troço aqui, esse vento, né, que gira, é, furacão, ah, furacão. Então, o que que acontece, o que que tem que fazer, né, nessas, nesses momentos? Aqui tá dizendo, ó, circule o que você tem que levar quando há uma emergência, né, na sua cidade. Ela tinha que circular, leva um pato de borracha? Não. Leva um rádio? Sim, pra poder escutar, né, o que tá acontecendo, rádio. Leva uma guitarra, né, um violão? Não. Leva canned food, né, que é comida em lata? Sim, leva, então ela circulou. Neopolis, né, esmalte? Não. Water bottle? Sim, água, água, né, aguinha de garrafa. Leva, leva, esse negócio, essa luz aqui? Leva, leva bateria pra luz, né, leva, leva bola de futebol? Não. Então, assim, ela fez bastantes trabalhinhos desse tipo, na área de ciências, tá, gente? Ela também trabalhou, isso foi na área de matemática, se não me engano. É que nessa época, matemática, física, ciências meio que dão uma juntada, né? Ela trabalhou um pouco sobre distância também. Então, o que que seria a distância entre dois pontos? Aí ela também trabalhou um pouquinho sobre puxar e empurrar. O que que precisa, qual tipo de força que precisa na hora de empurrar? É, que tipo de força precisa na hora de puxar? Mas, assim, tudo super básico, nada, né? Ela trabalhava big pull e big push, né? Small pull e small push, né? Essa era a diferenciação deles, né? Quando que precisa de um empurrão maior e quando precisa de um empurrão menor, no caso. Aí tinha imagens, por exemplo, crianças levando uma caixa, né? Um big ou um small? Ah, small. Um cachorro, daí na neve, levando uma pessoa. Um big ou um small? Daí é um big pull, né? Porque precisa de mais força. Aí entra na questão da noção da força, né? De quanta força precisa ser aplicada, dependendo da massa. Só que ela ainda não falou, não foi falar tudo isso. Dependendo da massa do que você tá mexendo, né? No caso. E, nossa, consegui falar rapidinho, 10 minutos, que beleza. Ela falou um pouquinho de música, trabalhou um pouquinho de música também. Noção de flauta, teve alguns exercícios sobre flauta. E daí o restante de música foi só vídeos de crianças tocando diversos... Mas foi mais flauta, sabe? E daí trabalhou um pouco de health também aqui. No health a gente tem, pra finalizar, um calendário. E o professor de saúde fez um calendário pras crianças procurar, dentro desses 15 dias, fazer alguma atividade desse calendário. É óbvio que algumas atividades não são possíveis, tipo... Andar num shopping, por exemplo. Tem aqui, walk around the mall. Não tem como, o shopping tá tudo fechado. Mas algumas coisas eles fizeram, por exemplo, plantar. Do some gardening. Ela fez plantar, né? A gente foi ali na frente, plantou um carrot, né? Uma cenoura. Cenoura mesmo, gente. Ah, se mentir. Take a walk around the block. A gente andou, né? Um pouquinho. Cook a meal with the family. Então, a gente tá pra fazer isso aqui. Que é cozinhar com a família. Aí aqui tem... Desligue a televisão e dance alguma música. Ride your bike. No caso dela, não tem bicicleta. Então, a scooter. Então, andar um pouquinho com a scooter. Comer alguns vegetais diferentes. Comer um... Tomar um café da manhã com a família. Tem uma sobremesa de fruta. Coisas assim. Ele fez tipo um calendário, professor, né? De saúde. E ele falou que conforme a gente vai fazendo, a gente pintar a estrelinha ao lado. Algumas coisas, como não é possível, eu marquei com X, né? Porque não é possível. Ah, take a walk... A dog for a walk. Pra gente não é possível, porque a gente ainda não tem cachorro. Não sei se teremos. Mas, enfim. Não tem cachorro, então eu marquei X. Então, é isso. Isso foi, basicamente, o que ela trabalhou fora a literatura que eu já fiz o vídeo, né, gente? Eu vou fechar... Eu vou tentar fechar a semana e fazer um vídeo pra vocês do que foi trabalhado na semana. E vamos ver se vai dar certo. Aí eu mostro pra vocês direitinho os trabalhinhos, o que ela fez, um por um. Que daí não fica muita coisa. Aqui tem 15 de 15 dias, ficou bastante. Então, eu vou tentar fazer um vídeo desse por semana. Outra coisa, tô fazendo vídeo de lanche também. Embora eu não faço lancheira, mas eu tô fazendo lanchinhos durante o dia. Então, eu tô mostrando os lanchinhos que eu faço pra elas no lanche... Pra ela, né? Pra Elisa. E pros meninos também, no tempo aí que eles têm de break, né? Do homeschooling. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeo. Eu só vou, né, me achar um pouco mais dentro desse calendário louco que tá agora. E dentro disso tudo a gente se mudou. Então, mas enfim. Vamos que vamos. É isso. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.